Esse era o controle do primeiro console da Nintendo lançado lá na Ásia. Então, é meio que imitando isso, meio que imitando esse controle, misturando com o conceito agora de Game & Watch, desse último Game & Watch que a Nintendo lançou ano passado pro Mario, vai lançar um verde esse ano pro Zelda. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje eu trago pra vocês dois lançamentos, dois novos consoles, que vão ser lançados agora, muito em breve. Um deles deve ser lançado dia 15 de julho, ou seja, daqui a uns 3 dias. E depois o outro que eu vou falar, eu não sei a data ainda. Um é da Polkiri, outro é da Ambernick. Então, se você curte essas marcas, pode abrir um sorriso. Mas antes, queria pedir aqui pra vocês, se é a sua primeira ou a décima vez assistindo um vídeo meu, não importa, se inscreve aqui no canal, deixa um like, comenta, participa aqui da tripulação. E eu criei agora recentemente um subreddit aqui do canal, onde vocês podem postar as fotos das suas coleções e dos seus feitos no mundo retrô. Já tem ali algumas publicações, vão abrir aqui. A primeira dela foi do Bruno Mene, ele listou aqui todos e colocou aqui todos os consoles dele, muito irado. E a outra publicação que a gente tem é do Marcelo MZ, que colocou aqui o New BitBoy, o primeiro portátil da coleção dele. Então não importa, sua coleção é grande, sua coleção é pequena. Entre ali no meu subreddit, compartilha a sua foto, que eu quero conhecer. Vocês já conhecem a minha coleção, mas eu não conheço a de vocês ainda. Então entra ali, reddit.com, procura por Vitor e Emini, o mesmo nome aqui do canal, vocês vão encontrar. Aviso dado, vamos começar o vídeo. Os dois consoles que a gente vai falar aqui hoje, o primeiro deles se chama Q20 Mini. E vamos começar por ele, primeiro porque a gente já sabe a data que ele vai lançar, que é dia 15 de julho. Pelo menos a gente espera que seja isso, não tem nada confirmado, estão falando por aí. O design, o que vocês acharam dele? Eu achei lindo, eu perguntei aqui na aba comunidade do canal do YouTube. Eu postei essa foto, essa foto que vocês estão vendo aqui agora, é na aba comunidade aqui do meu canal YouTube. Às vezes você não conhece, é só entrar aqui no meu canal, ali tem a aba comunidade. E ali às vezes eu publico umas coisas, faço umas votações, vai ali e participa com a gente. Mas aqui eu postei, tem aqui 19 comentários, uma galera falando que tá muito afim de comprar, já tá quase comprando. Valeu todo mundo aí que comentou, galera que criticou, galera que tá participando. Obrigado, obrigado mesmo. A gente ainda não sabe nada sobre esse console, além dessa foto. Eu acho que esse Mario que tá aqui, inclusive, ele nem tava aqui originalmente. Aqui, a foto original que eles compartilharam tinha um bebê, tinha um neném aqui dentro. E não sei porquê. Esse console aqui, ele é uma imitação do controle do NES. Eu tenho uma réplica desse controle aqui. Esse daqui é o controle do Famicom, quer dizer, não do NES, falei besteira. O Famicom é o NES do Japão, da Ásia. E eles tinham esse controle, eles tinham um formato diferente, o controle ficava encaixado do lado. Não é exatamente esse controle. Essa é uma réplica da HBDOW. Ele não tinha quatro botões aqui na lateral, ele só tinha dois. E também não tinha nenhum botão de ombro. Então eram só dois botões e... Eu acho que os botões eram meio que um do lado do outro, sei lá. Esse era o controle do primeiro console da Nintendo lançado lá na Ásia. Então é meio que imitando isso, meio que imitando esse controle. Misturando com o conceito agora de Game & Watch. Desse último Game & Watch que a Nintendo lançou ano passado pro Mario. Vai lançar um verde esse ano pro Zelda. Eu até mostrei já num Retro News em outro vídeo. E eu achei muito, muito bonitinho. O design dele é muito legal. Esse design vermelho com dourado pra jogar jogo retrô. Porque parte, eu já falei isso várias vezes, parte da experiência de jogar em consoles portáteis assim. Não é só ter a maior performance, ter o mais forte. É também o fator nostálgico. O fator nostálgico tem grande influência na experiência. E quem teve um NES, ou quem teve Game & Watch, ou quem quer jogar algo que sabe que é o mais antigo. Esse tem uma cara muito bonitinha. Eu adorei, eu adorei. Hoje de madrugada, ou ontem, não sei. Eu vi esse vídeo e falei, putz, tem que gravar pra vocês. A Ambernick anunciou um novo. Se chama RG300X. Eu não assisti ainda o vídeo. Eu comecei e parei. E quando eu abri, só tinha 90 views. Agora tem 416. Vamos depois se inscrever e dar o like ali nele. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Dá o like aqui também. Eu vou fazer isso aqui neles depois no final. Mas vamos dar o play, pra gente assistir juntos. Tá. As imagens... Os vídeos da Ambernick são horríveis. Como que os consoles são tão bons e os vídeos são tão ruins? Tá, mas olha só o design dele. Aqui a gente já consegue ver bem. Tem o Léo Rosalém aqui do canal. O Floquito lá no Discord. Inclusive, meu Discord é cheio de gente muito irada. Quero agradecer especialmente o Igor. Igor, você tá me dando uma força muito grande lá no Discord. Muito, muito obrigado. Rafinha também. Rafinha, ficou irado o negócio que você fez de clicar e mudar a categoria. Tá irado. Tá ficando muito insano. Se você não tá lá no Discord ainda, é só entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. O Léo Rosalém, ou Floquito lá no Discord, ele tem o Game Boy Micro. Quantos de vocês aí tem? Alguém que tá assistindo tem? Quão parecido é o Game Boy Micro disso aí? Muito, muito parecido? Pouco parecido? Tô curioso. Tô bem curioso pra saber, inclusive. Mas parece muito. Uma edição especial do Game Boy Micro, que eu sei que lançou aí. Uma tela de 680 pixels por não sei quanto, mas parece ser ótima a tela. Tem vibra. Vai sair na cor dourado e no preto. Eu adoro preto, mas eu vou pegar o dourado, claro. Aqui eles não falam nada. Falam aqui do Discord deles. Ó, vou me inscrever. Vou deixar o like. Façam o mesmo aqui no canal. E vamos lá. Air Express. Então aqui ele vai falar onde vai vender e tudo isso. Inclusive, gente, olha, só pra lembrar vocês, eu tenho um site chamado victoriemie.com ou .com.br, tanto faz. E se você... Saiu do ar no meu site. Tá, depois eu dou um falo sobre ele. Não sei o que aconteceu com o meu site. Deve voltar no ar aí em breve. Espero que não tenha sido hackeado, nada assim. É isso, galera. Então, ao invés do site, vem aqui pro meu Reddit e posta aqui uma foto da sua coleção. Voltando aqui pros consoles. A gente não sabe nada sobre eles ainda. Aqui durante o vídeo teve uma hora que mostrou. What? Ah, isso aqui eu não tinha visto. Sair da HDMI? Vai dar pra ligar no HDMI e jogar na televisão? Ah, e já começa a mudar as coisas. Calma lá. Vamos olhar esse vídeo aqui com mais calma. 640x480. Uma tela de 3 polegadas. Então ela é menor do que o RG351M. Uma tela menor que essa, que tem uma tela de 3,5. Mas eu acho que a proporção é 4x3, não é? Ou não? Eu acho que é 4x3. Vamos dar mais uma analisada aqui. Ver se eu consigo achar o nome das plataformas que rodam aqui dentro. Vamos ver em Playstation 1. CPS, Neo Geo, Game Boy Advance, Famicom, Super Famicom, MD, sei lá o que é isso. Mega Drive, né? FC, sei lá. Bastante coisa. Bastante coisa. Bonitinho. Será que conecta na internet? Eu adoro conexão na internet, porque a gente pode fazer update, a gente pode fazer umas paradas. Tá, mas só de ter vibra... Uh, uh... Já tô feliz. Porque, cara, muda toda a experiência. Muito parecido, né? Fala aí, esse daqui e esse daqui lançados meio que ao mesmo tempo, idênticos, meio que no mesmo tamanho até. Obviamente o da Umbernic vai ter uma qualidade de construção surreal e provavelmente o da Polkiri vai parecer um brinquedinho. Mas vou te falar, a Polkiri não errou nesse formato quadradinho aqui, não. Não que eles tenham errado, porque ficou muito parecido com o Game Boy Micro, como eu mencionei antes, que é muito legal, é um design que imita mais o original e isso deixa ele mais mais legal, é mais retrô. Esse daqui tá num quadradão que todos eles são meio que quadradões, não muda muito. Vai mudar só o sticker aqui da frente, né? Então agora eu fiquei bem na dúvida. Um monte de gente comentou aqui nesse post, todos vocês aqui, teve gente que falando aqui, olha, eu amo esse, nossa, se eu tivesse dinheiro eu comprava, Rafaela, Vitória, o Fagner Ferreira, boa pedida, quem curte Game Boy Micro, hein? Tá vendo? Mesma coisa que eu falei aqui, o Gabriel Leles muito lindinho, empreender na net, esse tá muito bonito. Então a galera se interessou bastante nele, mas a Umbernic lançando esse ao mesmo tempo, qual será? Acho que vai rolar uma leve batalha entre um e outro. E de qual lado que você fica? Do RG300X ou do Q20 Mini? Eu odeio esses nomes. Ai, é muito difícil de decorar, cara, é muito nome. Desses meus, os decorei todos, mas aí continuam surgindo novos e eu fico na dúvida. São todos muito bonitos. Eu fico muito feliz com a expansão que tá tendo de consoles portáteis da China. Vejo que eles estão, cara, passando as grandes marcas em questão de design, em questão de novidade. Eles estão evoluindo num passo muito rápido. desenvolvendo os desenvolvedores são a comunidade, então meio que é livre de ideias, assim, vai surgindo, vai gerando livremente, sem passar por um CEO, sem passar pela marca nem nada. Então isso permite que a gente alcance lugares que às vezes a marca não seria capaz de alcançar sozinha. Ao mesmo tempo, o lado ruim de ter só desenvolvedores, assim, que a gente fica um pouquinho na mão deles em questão de tempo. Eles são livres, eles podem demorar o tempo que eles quiserem pra fazer, se eles quiserem fazer. Mas estão fazendo e estão a todo vapor. Era a metáfora que eu tava procurando outro dia e não encontrava. Os desenvolvedores, principalmente do RG351 PMV, estão a todo vapor no RG351 Alec. Mas ao mesmo tempo também saiu aí o RG351 Droid, recomendo que vocês experimentem. Tem Android também pro RGB10 Max. Mas esses são os consoles, me conta aí o que vocês acharam, qual vocês querem, não sabemos muito sobre eles. Talvez a gente descubra mais até sexta, que é quando tem Retro News aqui no canal, que são quando eu faço um resumo das notícias. Isso daqui devia ser Retro News, mas hoje é segunda e ia demorar muito, então já fiz logo pra gente ter. E fala aí, dá a opinião de vocês, entra ali no meu site, olha ali os produtos que eu mostro lá, as recomendações, umas dicas que eu tenho. Entra lá no subreddit do Vitor e Emine, posta as fotos da sua coleção, quero conhecer que todo mundo que postar lá, pelo menos por enquanto, vai aparecer aqui nos vídeos. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e Emine como sempre, eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.